As buscas subaquáticas foram, entretanto, retomadas este domingo, com a melhoria das condições meteorológicas e a Sky News adiantou que já foram encontrados os destroços da aeronave. A família de Emiliano Sala contratou uma empresa especializada em buscas que trabalha em colaboração com a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido. Destroços que deverão pertencer ao aparelho foram encontrados há poucos dias numa praia em França. Muito mais do que um jogo de futebol, o encontro de sábado entre o Cardiff e o Bournemouth da 25ª jornada da Liga Inglesa, que os galeses venceram por 2-0, marcou uma sentida homenagem a Emiliano Sala. Mesmo sem nunca o terem visto jogar pelo clube, os adeptos do Cardiff uniram-se pelo futebolista argentino desaparecido recentemente num acidente de avião.